FLECHA Ele tá aqui FLECHA FLECHA SENATOR SENATOR DO AÇAÍ FLECHA DO PESCADOR DO ACRICULTOR FLECHA DO MOTOTAXI FLECHA DA POLICLÍNICA DESENVOLVIMENTO E DAS UNIVERSIDADES FLECHA EU CONHEÇO, JÁ AJUDOU POR TUDO QUE FEZ MERECE VOLTAR FLECHA TEM MAIS TRABALHO 111 Pode comparar 111 é FLECHA SENATORO É FLECHA 111 Pode comparar 111 é FLECHA SENATORO É FLECHA É O NERA É FLECHA FLECHA EU PARA 111 é FLECHA SENATORO É FLECHA 111 Pode comparar 111 é FLECHA SENATORO É FLECHA É O NERA É FLECHA FLECHA EU PARA O Pará chamou, ele tá aqui Flecha, flecha senador, senador do açaí Flecha do pescador, do agricultor Flecha do mototaxi, flecha da poliglínica Desenvolvimento e das universidades Flecha eu conheço, já ajudou Com tudo que fez merece voltar Flecha tem mais trabalho 111 é flecha, senador é flecha 111 é flecha, senador é flecha Helder é flecha, flecha é o Pará 111 é flecha, senador é flecha 711 é flecha, senador é flecha Helder é flecha, flecha é o Pará Flecha!